jogo grátis eu acho que é uma das melhores coisas que existem aí no mercado né e quando o jogo ele é de qualidade e não é nenhum peitoinho né não exagera nas microtransações nem nada aí eu acho que fica praticamente perfeito não é isso então na verdade não exatamente não é confere o vídeo aí até o fim porque eu vou te explicar melhor o porquê de um jogo com tantas qualidades ele pode ter um defeito aí tão grande que vai superar todos esses pontos positivos Ok beleza guerreiros satisfação enorme ter todos vocês por aqui eu sou William Ruff e hoje é dia de falar um pouco mais aqui sobre esse excelente jogo jogo grátis que inclusive eu já trouxe aqui aqui no canal que é o operation haste do stop beleza o jogo tá sendo desenvolvido aí pelo Blue Drake juntamente com uma equipe né esse jogo acabou ganhando algum destaque aí exatamente por ser um jogo com uma proposta bem interessante que é a proposta de ser uma espécie de plataforma colaborativa sabe aliás o próprio Blue Drake ele já chegou a comparar esse projeto como uma espécie de de wikipedia sabe ou seja eles vão entregar a base e os próprios usuários é que vão expandir a ideia ali adicionar conteúdo e tal negócio super interessante mesmo até aí tudo bem tudo lindo né só que tem uma coisa que tá preocupando a comunidade cheaters como sempre né então senhores os cheaters atacam novamente eles sempre atacam rápido né quando tem algum novo jogo grátis na área aí é quando você junta isso o fato dos desenvolvedores estarem disponibilizando toda a estrutura do SDK do jogo aí você vê que realmente a gente tem um grande problema para quem não sabe o SDK é o software development kit que é basicamente o kit de de desenvolvimento do jogo como esse jogo ele tem a proposta de ser modificado pela comunidade claro que o SDK é muito importante para que os modos eles possam fazer ali as criações deles e tal modificar o jogo né E aí já tem muitos mods disponíveis inclusive maior parte deles muito bons então o objetivo realmente é disponibilizar isso para poder facilitar aí o trabalho dos modos né só que claro que os cheaters eles também vão se utilizar disso para poder desenvolver ali as trapaças deles infelizmente é assim que essas coisas funcionam acho que eu nem preciso dizer aqui o quanto que isso é prejudicial para a experiência do jogo dos verdadeiros jogadores né dos jogadores honestos sem falar aí no ambiente tóxico que toda essa situação gera agora imagina aí sim jogos pagos com grandes investimentos em de segurança para poder barrar né para detectar para banir esse tipo de gente se ainda assim eles conseguem burlar os sistemas é relativamente comum inclusive encontrar esse tipo de trapaceiro aí imagina só num jogo grátis sem nenhum tipo de proteção aí disponível para todo mundo é tenso né vai lotar o próprio Blue Drake ele chegou a comentar sobre isso porque já era um temor aí da comunidade e ele comentou aí dizendo que os próprios responsáveis no caso os responsáveis pelos servidores é que deveriam ter algum tipo de sistema anti-cheat e tal só que a gente sabe que não é exatamente assim que a coisa funciona como eu disse se grandes empresas com grandes investimentos e tal tem já tem sérios problemas para poder se livrar desse tipo de gente imagina aí essas trapaças né elas são criadas a todo momento novas trapaças elas vão aparecendo constantemente e aí mesmo quando os desenvolvedores de jogos descobrem e eliminam uma trapaça no caso os cheaters eles acabam encontrando outras formas de fazer e tal frequentemente eles fazem isso os caras vão arrumando as mais diversas formas de burlar os sistemas e sabe fica difícil que é difícil detectar todos porque elas são muito sofisticadas também alguns cheaters inclusive usam softwares extremamente sofisticados novos os caras se dedicam mesmo a esse tipo de coisa e tudo isso torna muito difícil para as desenvolvedoras de jogos detectarem e eliminarem os trapaceiros e isso é porque eu tô falando aqui das empresas grandes né imagine um jogo que é indie que tá sendo desenvolvido por um monte de gente que não tem nenhum tipo de sistema de proteção a totalmente desguarnecido contra esse tipo de coisa tem ainda uma coisa que eu considero absurda que são os jogadores que toleram os cheaters né infelizmente alguns jogadores eles toleram inclusive tem muitos que até apoiam em jogos online né geralmente não só quem usa mas quem joga com quem usa esse tipo de coisa e aí torna ainda mais difícil os desenvolvedores tomarem algumas medidas contra esses caras porque uma das outras formas de detectar é exatamente através das denúncias né mas como tem muita gente que inclusive apoia fica complicado também aquela coisa né tava bom demais para ser verdade o jogo bom jogo grátis cheio de mod e ainda com desenvolvedores interagindo em tempo real com a comunidade e tudo mais ajudando e adaptando tudo para que o jogo ele fique ali excelente para todo mundo tava bom demais né E aí toda essa boa vontade qualidade acaba sendo usada também por pessoas desonestas né que querem acabar estragando aí a experiência dos outros jogadores o jogo ele tem um modo offline também né um single player só que aí ela não é lá das melhores é divertido dá para jogar principalmente para testar os modos eu tenho usado bastante aqui para testar inclusive vou trazer alguns modos aí também só que o foco claro que é o do multiplayer e sinceramente eu não sei o que é que isso vai se tornar depois aí que milhares e milhares de trapaceiros invadirem os servidores do jogo é uma pena né mas para algumas pessoas realmente o mais importante é vencer a qualquer custo mesmo que isso signifique violar aí um monte de regras e principalmente prejudicar a experiência de todos os outros jogadores é uma pena mas é isso comenta aí embaixo que é que vocês estão achando do operation hash doorstop é principalmente o que é que vocês estão achando da situação toda vocês acham que os cheaters vão mesmo tomar conta do jogo aí dos servidores e tal lamentável isso comenta aí embaixo beleza forte abraço a todos foco na missão e até a próxima e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto